salve salve galera sejam todos bem vindos ao meu canal hoje eu vou mostrar para vocês a primeira fonte para pirógrafo que eu fiz é usar um transformador de micro-ondas bem gente essa fonte eu fiz ela no propósito de ser pirógrafo e solda ponto eu usei aqui alguns componentes os próprios componentes do micro-ondas como essa ventoinha no caso se ela não vou fazer solda ponto se ela esquentar né tem a ventoinha para resfriar e se eu vou mostrar um pouco para vocês aqui aí galera eu usei né por enrolamento do primário aqui esse fio aqui ó é esse mais grosso aqui ó se não me foge a memória é o seu 30 não lembro do nome desse fio aqui ele é para só da ponta eu vi o que três voltas nele na frente estava passando duas atrás são o que são quatro voltas dá bastante amperagem e aí se as usam aqui é acho que é o fio 10 dei uma volta só para a caneta do pirógrafo e tem um mais fim ainda é que tá o pirógrafo também que eu fiz como eu não tinha o regulador indo de tensão o dinheiro aí eu fiz com a diferença com os fios né eu sei quanto mais sim mais pouca e mais pouca volta mais pouca amperagem né e voltar quanto mais volta mais aumento potência aí eu fiz essa forma aqui e aí eu coloquei essa entrada aqui ó que é do próprio crono também para colocar o chicote né do da tomada e fica bom para a pessoa colocar e tirar né e aí galera é na que eu ligar o chicote né a tomada a ventoinha já vai ligar aí eu coloquei um esse interromptor aqui é para poder ligar o pirógrafo né a gente já fica ligado direto mas o transformador só liga quando eu acionar né o o interromptor né o interromptor né aí eu improvisei essa caneta aqui ó é muito bonitinha não mas dá para desenhar a desenhar né foi só o teste vou ligar aqui agora galera vamos ver agora como é que vai ficar o transformador fazer o teste vamos fazer o teste logo com a soda podre é que é que eles preguem ou 15 por 15 vou ver você ver como ele fica aí ó já sou desse aqui ó mas ele mostra só vocês ver o que que o um das as pernas pernas nesse cabo que esse ferro aqui e aí é aqui é feito armar toda uma estrutura né e colocar o gatilho tem ficar legal aqui né mas começar o teste eu fazer mesmo a mão com o homem olha só galera a gente conecta o fio no outro a fazer a solta ponta e de fundo um no outro e aí agora vamos ver se aparelho pirógrafo se funciona mesmo né vou ligar foi a conexão aqui da caneta é só enrolar no filme eu tô só na base da gambiarra mil e vamos ver se vai dar certo como vocês podem ver aí deu certo né galera acendeu bacaninha dá de se desenhar bacana mesmo bom bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like Ative o sininho das notificações para receber novos vídeos Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito Valeu Fui